Eu fiquei sozinha Tão só Eu me acostumei a ver a vida Pela luz dos olhos teus Se não me queria Não sei por que me conquistar Será fantasia O que me fez apaixonar Tão só Tão só Meus sonhos se perderam no momento Em que você me disse adeus Tão só Tão só Eu me acostumei a ver a vida Pela luz dos olhos teus Você falou de amor Me iludiu e depois foi embora Você falou de amor Me usou e depois jogou fora Você falou de amor Me iludiu e depois foi embora Me usou e depois jogou fora Jogou fora Eu sou muito bom Marca de batom Se amando loucamente até no chão Textinho clichê Tanto amo você Parece que não vai ter fim A relação Mas depois de um tempo Tudo isso muda E quem tá errado nunca assume a culpa Não existe mais perdão E tudo que era lindo Vira solidão Não tem mais carinho Nem foto postada Juntos mais sozinhos Toda madrugada São sinais do fim Não vou negar que já te amei Mas deu pra mim Somos dois rivais Do mesmo colchão Com vidas iguais Mas sem emoção Torço pra você Encontrar alguém Melhor Bem melhor que eu Que saiba cuidar Do seu coração Sem te machucar Foi tão bom pra mim Mas infelizmente É o fim Mas depois de um tempo Tudo isso muda E quem tá errado Nunca assume a culpa Não existe mais perdão E tudo que era lindo Vira solidão Não tem mais carinho Nem foto postada Juntos mais sozinhos Toda madrugada São sinais do fim Não vou negar que já te amei Mas deu pra mim Somos dois rivais Do mesmo colchão Com vidas iguais Mas sem emoção Torço pra você Encontrar alguém Melhor Bem melhor que eu Que saiba cuidar Do seu coração Sem te machucar Sem te machucar Foi tão bom pra mim Mas infelizmente É o fim Somos dois rivais Do mesmo colchão Com vidas iguais Torço pra você Encontrar alguém Melhor Bem melhor que eu Que saiba cuidar Do seu coração Sem te machucar Sem te machucar Flutuar No universo No universo Onde mora o nosso amor Nosso amor é natural Não existe É o fim do céu É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acendendo o coração E o que nos faz viver E o que nos faz viver É o nosso amor O sol de cada amanhecer É o nosso amor Que nos leva até você É o nosso amor O nosso amor O desejo mais fiel É o nosso amor Gostoso com sabor de mel É o nosso amor Que nos leva até o céu É o nosso amor É o nosso amor É o nosso amor E o que nos faz viver É o nosso amor Gostoso com sabor de mel É o nosso amor Gostoso com sabor de mel É o nosso amor É o nosso amor Que nos leva até o céu É o nosso amor O nosso amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.